Etanol num recipiente de metal. O bombeiro mostra como começa a receita de um acidente. Porque em cima se faz uma estrutura para pôr panelas e coloca fogo embaixo. Na hora de reabastecer, acontece a explosão. Devido às propriedades químicas do álcool, a volatilidade dele, a infamabilidade é muito alta. E cria-se uma atmosfera explosiva na proximidade do recipiente. E quando a pessoa vai abastecer novamente a fonte de ignição, ocorre essa explosão. Em virtude da infamabilidade do produto. Foi isso que deixou a casa do Steve Davis Alves dos Santos destruída. E o corpo dele com várias queimaduras, inclusive nas vias aéreas. Não tinha outra opção, a gente comprava no posto de gasolina o álcool, o etanol. Comprava de 5, 10 reais. E dava para fazer um almoço, uma janta. Perigoso é, né? Mas a gente tinha que comer e não tinha dinheiro para o gás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, desde o começo da pandemia, os acidentes envolvendo o uso de álcool cresceram cerca de 60%. A concentração também aumentou, mesmo porque 70% antes não era liberado para o uso doméstico. Muita gente passa o produto e vai direto mexer com fogo. E agora a gente tem outra situação com o preço do gás de cozinha. Nas alturas, muitas pessoas estão usando esse tipo de produto para cozinhar. O etanol é o mais perigoso, seguido do álcool líquido 70% e do engel, que ainda tem a chama invisível. Mas com o botijão de gás chegando a 110 reais em alguns bairros de Goiânia, As gambiarras com os líquidos inflamáveis são feitas. Os bombeiros orientam que a maneira menos perigosa de se cozinhar para quem não pode usar o fogão a gás é usar uma fornalha, mesmo que improvisada. Mas ainda é preciso tomar cuidado. Apesar da lenha oferecer menos riscos, é preciso atenção ao local para não causar um incêndio. Em caso de acidentes, o socorro precisa ser adequado para não ter mais complicações. Primeiramente, devemos manter a calma, retirar brincos, anéis, pulseiras, colares e acessórios em virtude de que a região queimada pode inchar e pode haver dificuldade de retirar esses objetos. Devemos lavar a região atingida com água corrente em temperatura ambiente. Jamais utilize água gelada, quente ou morna. Em seguida, procure o atendimento médico hospitalar ou serviço de emergência da sua cidade. O Steve tinha acabado de se mudar para a casa alugada. Vendeu botijão de gás para pagar o frete da mudança. Ele está em estado grave e a casa ficou destruída. A família dele precisa de ajuda para sobreviver. Doações podem ser feitas pelo PIX, que é o número de telefone 629-9493-4098, em nome de Meiriane. Não sobrou um calçado para me calçar, roupa, tudo, tudo, tudo. O meu sofá virou farelo. Eu não sei como, mas até a minha geladeira explodiu a tampa, foi amessada longe, queimou tudo, tudo, tudo.